Então rapaz, a gente vai gravar um vídeo muito foda A gente vai comprar vários salgadinhos, todos os sabores Todos os sabores, todos os sabores Vamos lá, vamos lá Desligo todos os salgadinhos, então vamos levar tudo pra casa A gente vai comer lá e o logo é nóis e até lá Oi, eu sou o Joe E como vocês viram no começo do vídeo A gente vai fazer o que? A gente vai provar esses salgadinhos todos Esses salgadinhos aqui, gente Foram substituídos por Doritos, Cheetos e essas coisitas com Itos aí Porque quando a gente era criança, a gente comia esses salgadinhos Levavam pra escola e comia Todinho! Ai, é tudo meu! Então se você quer continuar assistindo esse vídeo Já se inscreve no canal Chama seus amigos, sua família, todo mundo Se inscreve no canal Se você continuar vendo os vídeos aqui do canal Se inscreve no canal e bora com o vídeo E eu fui lá no Mercador da Lapa Comprei esses salgadinhos E hoje a gente vai testar todos Para testar os sabores E provar que ele é melhor do que Esses salgadinhos caros que eu não posso comprar Ai meu Deus do céu Qual os índices, qual que a gente vai começar agora aqui A gente vai começar Vamos começar por qual as pessoas ainda comem Que é o... Qual é o nome que ele é? Peppa Pig Qual é o nome? Pururuca Pururuca Vamos começar pelo Pururuca Então vamos deixar o fim E vamos começar pela Pururuca Pururuca, Pururuca Olha isso aqui Ó Tá o teu ketchup Ó o teu ketchup Só o teu ketchup pra comer Ó, ó Gente Tem gosto de Pururuca Gente É muito bom Mas é melhor com ketchup, né Mas é que em casa não tem ketchup Então Encarei Vamos comer salgadinho De Pururuca Hum, é bom Mas isso, ó Agora vamos tentar o outro salgadinho Só o que vai ser Vamos testar um Um salgadinho Nossa, que gostaria aqui, mano Um salgadinho de palito Não é palito, palito de dente, viu gente? É palito Palito de comer Que é salgadinho de palito Não quer abrir Produção, abre aqui Ah, eu mesmo sou a produção Vamos testar Vamos testar Esse aqui Olha Um palitinho Dois palitinhos Um palitinho Um palitinho Um palitinho Tem uma droga Me viu um churru Tá um quinto Que não, cara Não é mais um churru Me viu um churru Sim, claro Com certeza Tô um churru Não, não Não, não Tão viva, mas um churru Meu dano Que é Um churru Ah Hum Depois a gente fazer uma torre Vamos tentar fazer uma torre Vamos tentar fazer uma torre De salgadinhos Olha, cara Uma torre de salgadinhos Ai, caiu minha torre Ai, meu Deus Caralho Eu destruí minha torre Eu sou o King Kong Eu destruí em panestades de salgadinhos Agora vamos ao Cláudio Salgadinho de bolinha Nossa, mano, esse salgadinho aqui era muito louco É, ele ainda existe É Gente, para de fazer barulho aí que eu tô gravando um negócio aqui de salgadinho Obrigado Olha Parece cocô de coelho Olha isso aqui Grava de perto aqui, produção Olha Parece cocôzinho de coelho Olha, olha Mão de cocôzinho Olha, eu como cocô de coelho Esse aqui tem gosto de manteiga É mesmo, é de manteiga, mano Da hora É bom Verdade Eu nem fazia os sabores dos outros, né Na verdade Esse aqui tem mais sabor de Que bem De sal É mais gosto de sal Esse aqui A cururuca ali Tem um Oito cururuca, né Vamos testar aqui Igual agora O famoso Salgadinho De pizza Pizza Gente, vamos ver Vamos ver Cara, eu comprei 100 gramas de cada salgadinho Veio bastante, mano Achei que ia vir pouco Olha isso aqui, mano Olha Olha esse salgadinho Olha Meu Deus do céu É muito lindo Olha 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 Nossa, dá pra fazer um carrinho Isso aqui dá pra fazer umas rodas Ó Vamos fazer outra torre De salgadinhos Então, né Vamos lá Com outra torre de salgadinhos E vamos Pera Eu era pra derrubar essa torre Só um instante Calma que eu vou conseguir Um Dois Peda Eu vou conseguir Parecia o Taisa, né Tem gosto de orégano Ih, que é salgadinho de pizza Parece que tem gosto de orégano É muito bom Agora Vamos para O salgadinho De conchinha Eu vou ter overdose de salgadinho, cara Meu Quando eu era pequeno eu comprava muito salgadinho desse Era dez pitavos quando eu ia pra escola Mas não era um saquinho desse, né Era um saquinho muito fininho Mas matava a fome, né Hum, deixa eu ver Olha isso aqui Hum Não parece uma conchinha, né Mas Aqui, ó Esse parece uma conchinha Olha que bonitinho Parece uma coisa de tartaruga Olha Hum É bom Você comeu tartaruga Meu Deus Vou comer o pai A mãe O tio A avó E os parentes Tô Ó Não sabe esse que é a tartaruga Hum O budão que é da boca Esse aqui tem gosto De sal também Tem gosto de sal Né E agora Vamos para o salgadinho De cebola Esse aqui eu acho que todo mundo conhece Porque também tem no Qual é o moleque de salgadinho, né Porcura Tem bastante dele Vamos testar Todos tem Todos tem? Ah, mas esse aqui é da infância, né gente Esse é da infância, galera Então Logo rasgo Não tenho paciência Hum Olha Parece uma roda de bicicleta antiga Do Homem das Cavernas Nossa, olha isso aqui Espera Eu vou conseguir Não, eu não consigo Não consigo Espera Eu sou o Homem Salgadinho Com um olho só Meu Deus, Trudu Ai Tipo torna Hum Tipo torna Hum Vamos tentar fazer Outra torna de salgadinho Vamos lá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 6, 7 6, 8, 9 É muito bom Hum É o meu peito É o meu peito Com o�algadinho Hum Ele tem dois De cebola Mesmo Apesar que Eu não gosto de cebola Cebola É celebrates É Sacidante Gente Ai E agora E agora eu guardei os salgadinhos mais top do universo para comer agora. Primeiro esse é o salgadinho doce, cara. Doce. A gente experimentou só o salgadinho. 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 Salgados, né? Porque são salgadinhos, salgados, né? E agora esses são sal docinhos, eu acho. Hum. É bom, cara. Hum. Nossa, é da hora. Olha. Hum. Não, não, eu não vou tirar salgadinho. Isso aqui são tudo meus. Não. É o meu. Hum. Não divido com ninguém. Não mexe no salgadinho. Descende, tô gravando. Agora. Nossa, gente, esse salgadinho aqui é muito louco. Ele parece veneno de rato. Então vamos ver se ele é veneno de rato mesmo, né? Vamos ver. Vamos ver. Você é um rato? Vamos ver se eu sou um rato, né? Vamos ver agora. Vamos ver se eu sou um rato. Se eu comer, eu vou morrer. Vamos lá. Hum. Hum. Vamos aqui. Ah. Não, não morri. Eu não sou um rato. E agora, já provei o de rato, né? Agora vamos provar o salgadinho. Um super salgadinho de estrela. Esse aqui você não vai achar nenhum universo. Só no meu universo. Então se vocês quiserem comprar aqui, ó. É só vocês lá no Mercadão da Lapa tem. Ah. Gente, o cara aperta demais. Olha o salgadinho, gente. Peraí, peraí. Olha isso aqui. Tem um verde. Olha esse verde. Um rosa. E um amarelo. Uau. Olha isso aqui que da hora. Olha. O verde tem gosto de... Eu comi qual? Ela comi o rosa. Hum. Hum. O rosa tem gosto de chiclete. O verde. De chiclete também. Hum. Esse aqui. De chiclete. E esse, ó. De chiclete. Olha. Hum. E esse aqui eu vou fazer. Vou brincar de jogo da velha. Cadê? Olha aqui, ó. Vamos lá, hein. Eu mesmo vou me desafiar. E eu quero aqui. Desafio a produção que eu quero ver. A produção? Como vai a produção? Como vai? Eu quero aqui, ó. Vamos. Vamos. Ganha de mim. Eu quero ver você ganhar. Peraí que eu sou verde. Nossa. Você não pode voltar. Eu sei sim. Você não sabe. Ah, não tô enxergando. Não, você é a bolinha. Ah. Você é a bolinha. Eu não tô enxergando. Tá errado. É três. Eu? O quê? O quê? Pronto. Eu acho que eu ganhei. Vai. Sai, sai. Não. Não. Não, 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 não. Era pra ter feito assim. Olha. Era pra ter feito um X. Eu ter ganhado. Aí eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. É muito bom. É muito louco. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, já deixa o like. Deixa bastante like. Se vocês deixarem bastante like, o que que eu vou fazer? Se vocês deixarem aí 200 likes, eu vou fazer uma torre de salgadinhos. Vou fazer uma torre de salgadinhos. Não sei se eu vou fazer colorido, se eu vou fazer de salgados mesmo. Mas se vocês deixarem 200 likes, like, 200 likes. Tá bom, né? 200 likes, eu vou fazer uma torre de salgadinhos. Então, até o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Né? Tchau, tchau.